A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor A dança de batarraxa com os amantes é melhor É para a xilha, ai, como não deixe ser minha É para a xilha, é para a xilha, é para a xilha Ai, como não deixe ser minha É para a xilha É para a xilha A dança de uma terraxa, além de janeiros a dançar Espegas para cantar em baixão, toda a noite a dançar A dança de uma terraxa, além de janeiros a dançar Espegas para cantar em baixão, toda a noite a dançar Ela diz assim, quero te agarrar com explosão E eu, eu queria que for a mão Quero te agarrar com explosão E eu, eu queria que for a mão A dança de uma terraxa, a dança de uma terraxa A dança de uma terraxa, ai, como não deixe ser minha A dança de uma terraxa, a dança de uma terraxa A dança de uma terraxa, ai, como não deixe ser minha A dança de uma terraxa, ai, como não deixe ser minha A dança de uma terraxa, ai, como não deixe ser minha A dança de uma terraxa, ai, como não deixe ser minha A dança de uma terraxa, ai, como não deixe ser minha A dança de uma terraxa, ai, como não deixe ser minha A dança de uma terraxa, ai, como não deixe ser minha Uau!